Não é que a gente brigava contra nós mesmos. Como é que fazemos? A única coisa que eu vi ali foi isso. Agora a gente vai perder o tempo. Realmente vai erradar. Tomara que ele esteja errado, hein? Calma, gente. Tomara que o Rico tenha visto errado. Desculpa, desculpa. Você viu também, né? Você viu também, né? O que você viu, Valentina? O tempo, três. Tchau. Tchau.